Toque, toque, toque! Oi de casa! Oi morador! Não tem ninguém! Tem sim! Não tem não, como é que você tem tanta certeza? Eu tô te vendo, pô! Ué, como assim me vendo? Eu tô aí uma cabeçom! Então, meu nome é... O que foi, mano? Vai ficar fechando a janela na minha cara assim? Mó deselegância, tu! Olha, tu fica bem espertinho! Tu não olha mais pra trás quando sai na rua! Se tu me ver, tu corre! Papas, tem uma polícia! Ih, olha lá! Ficou todo escadado aqui, ele! Aqui, ó! Tô usando com a tua cara, pô! Relaxa aí, mano! Sou o Carlos! Inclusive, é Carlos Eduardo, tá? O meu nome é composto! E eu vim aqui trazer um bagulho pra tu! Como é que você conseguiu entrar na minha casa? Como eu entrei? A porta tava aberta, pô! A porta ali? Não tava, não! Não, pô! Não tava aberta agora que eu fechei! Eu sou vizinho educado, mas enfim! Eu sou novo aqui nessa casa aqui do lado, aqui, ó! E hoje de manhã deixaram isso aqui na minha porta! E tá no seu nome aqui, ó! 1. De onde você tirou essa encomenda? E 2. Como é que você sabe meu nome? Ah, pô! Foi intuição, mano! Não sou um tipo de ser mágico que saiu de uma dimensão paralela porque tava sendo ameaçado de morte! Daí fugiu pra cá com o intuito de se disfarçar de uma pessoa normal que acabou de roubar sua cafeteira! Opa! Minha cafeteira! Ei! Cadê minha cafeteira? Por que será que deixaram essa encomenda na sua porta? Ué! É uma flauta? Oh, mano! Foi mal, pô! Mas ilumiu eu viajinho agora, pô! Essa flauta aí é minha, pô! Essa flauta aí! Comprei ela pra tocar uns zeldinhas, tá ligado? Mas... as coisas assim... Essa aqui é quietou aqui, ó! Essa aqui é essa encomenda quietou! Fim de rosa! Deixa eu tirar o mouse daqui... Ok... Sai daqui! Parece que quanto mais eu faço mais review, mais eu vou ficando ruim em abrir caixa. Ok... Uh! É preto! Eu tô pesando... Ai! No microfone... Vamos tirar ela pra ver. Nasceu. Abrimos uma caixa e tem o quê? Outra caixa. Ah, pode gravar sozinho, eles disseram. Vai ser legal, eles disseram. Tenho quase certeza que é por aqui que abre. Ah, se bem que... Ah, não precisa nem de faca pra abrir, porque... Tá, não é de abrir assim, né? Obviamente. Oh, tem um cartãozinho que dá ruim, ó. Obrigado por escolher ruim, ó. Oh, uma ovelha. O que é isso aqui dentro? Oh, é um... Tomara que eu não seja o que eu tô pensando. Tá, aparentemente aquele era o lado certo mesmo. O celular tocando, caramba. Cai não, cai não, cai não, cai não. Nada caiu não, galera. Nada caiu nada não. Isso daqui é o apoio dela, que eu acho que é pra parafusar dentro dela, eu acho. Tipo, atrás, sabe? Eu acho que é uma boa qualidade. Aqui é ferro. Uma domínio. E aqui é plástico. E aqui é porracha, eu acho. Ela é... Cara! Ela é pesada! Ah, era um negocinho! Ela veio um CDzinho pra mostrar pra você como é que baixa os drivers. O que é isso mesmo? Até o manual de como funciona a mesa. Você pode ver que eu entendo muito. Dá pra entender muito bem o que tá escrito aqui, como é que funciona. E tem também isso aqui, eu não sei o que é. Eu acho que é o paninho de limpar a mesa. Olha, eu gostei da... O paninho é um paninho diferente. Uh, tem várias coisas. Ah, tem a luvinha! É, definitivamente não serve nem isso aqui. Tá muito apertado. Daí vem... Olha a caneta! Que linda! Ela é muito leve pro meu gosto. Leve até demais. Estranho? Parece que é feita, sei lá, de papelão esse aqui. Mas é bem bonita mesmo, ó. Tem enrolho escrito. Daí isso daqui é a fonte e o cabo dela. Eles mandaram o cabo com o fio terra. Sem o fio terra, no caso, né? Ô, cachorro. Doug! Isso aqui é o donut. Sabor baunil. Uh, abri. Tem umas pontas de essas aqui dentro, são muito úteis. Isso daqui é outra toma... Ah, não. Isso daqui é um cabo USB. USB não. É... HDMI. Ah, isso daqui é pra... Caso você não ter espaço HDMI no teu computador, tu põe o... O VGA, esse aqui? Acho que sim. Nossa, que emoção, cara. Pior unboxing do mundo. É gigantesca. É pesada. Eu tenho que encaixar isso daqui aqui. Mino, mano, estava andando em cima do asfalto. Vai. Pronto. Coisa linda. Febre do feno, joanete, trombose. Essa aqui é a Ruyon Canvas 22 Pro. Uma mesa digitalizadora de display. Que é basicamente uma mesa digitalizadora que tem tela. A Ruyon, que é essa marca aqui que faz um monte de mesas digitalizadoras. É sério, são muitas de todos os tipos e tamanhos. Chegou em mim e falou. Ah, toma a mesa. Faz review. E eu tenho apenas uma palavra pra descrever a magnitude dessa mesa que eles me enviaram. Delicioso. Esse aparelho se review em duas categorias. Os pontos bons e os pontos ruins. Vamos de pontos bons. Vamos começar primeiramente com algo crucial que não pode faltar nesse tipo de produto. Que é a caneta. A caneta que vem junto dessa mesa é do modelo PW500. Ela tem dois botõezinhos aqui que toda a caneta já tem. E ela não precisa de bateria. Que assim, sinceramente eu achei que já era tipo um padrão das empresas de mesa digitalizadoras. Fazer canetas sem que não precisam de bateria. Só que eu descobri recentemente que muitas marcas de mesas digitalizadoras. Boleu um pouquinho aqui. Ainda fazem canetas que precisam de bateria. Principalmente pra modelos de tela assim. Mas não é o caso dessa. Você pode desenhar livremente. Se se preocupar, você vai acabar a bateria. Essa caneta também é surpreendentemente leve. Eu achei que talvez, sei lá, tivesse quebrada ou, sei lá, fosse mal feita ou funcionasse mal. Mas não, ela funciona normalmente muito bem, inclusive. Ela tem uma pegada muito boa e desliza bem. Porque ela tem esse emborrachado muito bem colocado pra você segurar melhor. E sabe por que é muito bem colocado? Porque eu já vi muitas canetas terem um emborrachado. Só que é um emborrachado meio vagabundo. Que sai do lugar, é frouxo, que aperta os botões da caneta. Esse daqui não. Esse aqui eles tiveram cuidado de fazer o emborrachado ser fixo. É sério, ele não sai do lugar. Isso é muito bom. Essa caneta tem 8192 níveis de pressão, que já é o recorrente em meses atuais. Ok? Você não sabe o que é pressão? De que século você é mesmo? Pressão é basicamente o tamanho da força que você tá fazendo pra fazer a linha do desenho. Se você aperta muito, a linha vai sair mais grossa. Se você não faz tanta força, a linha vai sair mais fina. A pressão dessa caneta é bem estável. Ela não apresentou falhas ou algo assim. E realmente é muito gostoso de desenhar com ela. Também veio esse donut aqui, que serve pra você deixar a caneta ali repousando bonitinha. Que também é um porta pontas. Agora que eu já falei da caneta, vamos pra mesa. A área ativa dessa mesa tem 21.5 polegadas. Com uma resolução de 1920x1080. E cara... Ela é imensa! Eu me senti muito livre desenhando com ela. Justamente por ela ter um espação pra desenhar. A tela é LCD, mas é um LCD de qualidade. As cores dela são lindas. Você pode customizar da maneira que você quiser. Com os botõezinhos aqui em cima. E falando em botão... Essa mesa tem 20 botões de atalho. Todos customizáveis. Mas eu só uso os da esquerda. Eu acho que o da direita servem pra aqueles que são canhotos. Inclusive, é outro ponto muito bom. Se você é canhoto, você também consegue usar essa mesa aqui sem nenhum problema. E aqui no meio dos botões, tem esse negócio aqui que... Olhando de primeira, você não sabe o que é. Mas isso aqui serve pra você dar zoom. É sensível ao toque. Então se você arrasta pra baixo, ele tira o zoom. E pra cima, ele põe zoom. Eu particularmente prefiro a rodela. Mas isso aqui já quebra um galho. A tela da mesa tem uma película fosca que impede que, sei lá, alguma luz te atrapalhe no seu trabalho. Ou fique fazendo reflexo. Que também protege a tela contra arranhões. E também faz você desenhar deliciosamente. Eu não senti tanto impacto passando por essa mesa. Porque a que eu usava já era de tela. Mas era bem menorzinha. Então o que eu notei é que agora eu tenho muito mais liberdade pra desenhar, sabe? Ela tem um espaço muito grande pra você trabalhar. Dentro da caixa, vem dois cabos de vídeo. Um HDMI e outro VGA. Pra caso você tenha um PC mais antigo e que não tenha espaço pra HDMI. Você pode encaixar o VGA que vai funcionar certinho. O suporte dela é bem firme. Você ajusta a qualquer altura que você quiser. Tanto completamente deitado, quanto totalmente levantado. Agora eu vou falar sobre os pontos ruins que eu encontrei. São poucos, mas eu acho importante ressaltar. Primeiramente, a Rui, eu sempre vi uma luva em mesas assim de tela. Essa luva, ela é feita pra você não sujar a mesa. Ou sei lá, molhar se sua mão tiver suada e tal. E também pra sua mão deslizar melhor na tela. Porém, eu sou uma pessoa alta. Eu tenho uma mão acima da média, digamos assim. Tendo em vista que é recorrente as luvas das mesas digitalizadoras não servirem em mim. Então, quando eles estavam me enviando. Eu falei, olha só, eu tenho uma mão grande. Seria possível vocês enviarem uma luva um pouquinho maior pra mim? Daí eles falaram que não seria possível, porque aquele era o único tamanho que eles faziam. E realmente, quando eu cheguei aqui, eu vi que a luva fica muito pequena em mim. Fica apertada. Então eu acabei tendo que usar a minha luva da minha mesa antiga. Que me serve melhor. Então fica a dica aí, Ruião. Façam luvas maiores. Agora, outro ponto ruim. É que os pinos da tomada da fonte, que dá energia pra ligar a mesa. São muito gordos. Eu não sei na casa de vocês, mas na minha casa não encaixava em nenhuma tomada. E todos os T's, ou Benjamins, já estavam todos sendo usados, sabe? Isso fez eu ter que sair no dia seguinte pra comprar um T, ou Benjamim. Pra eu conseguir usar a mesa. Eu acho que isso é mais problema meu do que da mesa. Mas eu acho importante deixar bem claro que se você for comprar uma dessa, verifica se a sua tomada cabia aqueles pinos mais gordinhos. Que devem ter um nome específico que eu não lembro agora. E por último, outro ponto ruim que eu percebi assim que eu fui usar a mesa, foi o driver. Assim que eu liguei a mesa, eu fui no site da Ruião baixar os drivers mais recentes da mesa. Ok, normal. Só que quando eu instalei, a pressão da caneta não funcionava. Eu tentei de tudo. Abri e fechei o driver, abri e fechei o programa que eu tava usando pra desenho, abri outro programa de desenho, mas a pressão não funcionava de jeito nenhum. Isso me fez ter que desinstalar o último driver e instalar o penúltimo. Só assim eu consegui fazer a pressão funcionar deliciosamente. Mas assim, o penúltimo driver não tem algumas funções que o último tem. Eu verifiquei com o pessoal da Ruião e eles disseram que isso é recorrente. Muitas pessoas estavam reclamando sobre isso e eles já estavam consertando. No geral, eu amei essa mesa. Ela é perfeita, ela é grande, ela tem botão, ela tem zoom. A sensação de desenhar dela é muito boa. Ela é deliciosa. Muito obrigado, de verdade, pro pessoal da Ruião. Essa mesa vai me ajudar muito a trazer conteúdos com mais qualidade pra vocês inscritos. Eles foram muito atenciosos comigo, eu me senti amado. E muito obrigado a vocês também, inscritos, que acompanham este canal. Sem vocês, eu nunca na minha vida que eu sonharia que um dia eu conseguiria um produto assim. Eu acho que desde que eu me conheço por pessoa que anima vídeos no YouTube, eu sempre quis uma mesa assim. Eu acho que é o sonho de todo artista. Então fica aí a dica. Não desista. Se você persistir, você vai conseguir aquilo que você almeja. Uma coisa que eu achei muito massa sobre a Ruião é que eles têm uma loja aqui no Brasil. Ou seja, se você compra produtos deles, você não precisa pagar aquelas taxas de alfândega que normalmente vem quando você encomenda alguma coisa de fora. Você só paga o valor da mesa e o frete normal. O preço da Canvas 22 Pro, essa mesa aqui, no Brasil, agora tá entre 6 mil e 7 mil reais. Eu achei ok, tendo em vista as deliciosidades dela, comparado às outras mesas do mesmo tamanho e com características parecidas. Todos os links da Ruião e dessa mesa aqui, que eu fiz o review hoje, estão na descrição, se você quiser dar uma olhada. Ah, e aliás, se você não for inscrito ainda, se inscreve, cara. Dá like no vídeo também. Manda esse vídeo pra alguém que, sei lá, esteja pensando em comprar uma nova mesa digitalizadora. Enfim, até mais. Naruto, tá ligado? Mau boia, meu zap. Tocou aqui, meu zap. Mau boia, sua flota. Vi várias de review. Recomendo até, se tu quiser tocar umas flotinhas, recomendo. Isso aí é boa. Isso aí é boa mesmo, que eu já vi. Isso aí, ó. Faz ouro. Confia em mim. Confia a palavra do pai. Isso aí é boa. Oh, yeah.